E aí galera do meu canal, tudo beleza minha família? Eu espero muito que sim, Bianca Mag aqui falando tá? E esse é o nosso canal Bianca Mag TV, seja muito bem-vindo, hoje a gente vai estar jogando Bublé Shot Home Design, tá certo? Que é um joguinho aí né, de estourar balões Mas não é somente um jogo de estourar bolinha, tá? Você vai ajudar uma família, você vai ajudar uma causa Então, fica aí comigo que eu vou te apresentar esse passatempo super incrível, tá? Um jogo offline que dá pra você jogar indo pra escola, dá pra você jogar no ônibus, dá pra você jogar no carro Dá pra você jogar sem internet, tá? Se por um acaso aí sua internet caiu, não tem nada pra fazer Você tem um joguinho aí de passatempo muito legal, gente Eu simplesmente, eu deixei de jogar, parei de gravar e continuei jogando porque é muito viciante Olha só, de acordo com o que vai passando, você vai passando de fase Você vai comprando uma coisa nova pra casa dessa senhora Que ela tá muito necessitada com um bebê no colo, gente Pelo amor de Deus, vamos sensibilizar Vamos se sensibilizar com a situação da mulher e vamos ajudar ela aqui nesse jogo, família Então já deixa o seu like, meus amores, tá? Deixa o like, explode no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo nosso, tá? Todo dia tá saindo vídeo no nosso canal Bom, galera, aqui nas bolinhas, né? Que é onde você vai conseguir móveis novos, vai conseguir limpar a casa dela Você vai estourando o balão, jogando o balãozinho da cor, né? Determinada, no azul, no azul, no amarelo, no amarelo, vermelho, no vermelho Que assim você vai, né? Zerando o jogo, tá? Eu já vi gente chegar até o nível 800 nesse jogo, que é muito viciante Você tem que tomar cuidado, hein? Pra não se viciar De acordo com o que você vai passando de fase, você vai ganhando estrelinha e vai comprando móveis novos Eu comecei aqui pelo portão e comprei um portão novo pra ela, gente, olha só E tem até três opções pra você tá escolhendo, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês agora, família, a gameplay do jogo, tá? Como joga, o que tem que fazer e tudo e tal E se você estiver gostando do nosso canal, não se esqueça de comentar aqui embaixo e compartilhar pra um amigo, tá? Aqui a gente vai tá mostrando pra vocês os jogos que estão sendo jogados no momento No Android, os jogos que estão em alta, os melhores jogos de passatempo Tem muita coisa bacana, minha família Então, fica esperto, tá? Não fica de fora Ó, primeiramente a gente vai renovar aqui a sala dela E depois, gente, vai começar a renovar a casa toda Porque é simplesmente muito top E depois, gente, vai começar a renovar aqui E depois, gente, vai começar a renovar aqui E depois, gente, vai começar a renovar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL